Em Curitiba, um projeto de extensão do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná tem transformado vidas por meio do futebol. Isso porque a UFPR criou, em parceria com a Universidade de Ciências Aplicadas da Noruega, o FUTDELAS, uma iniciativa que promove o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes do sexo feminino. Criado em 2022, o FUTDELAS também tem como intuito trabalhar a socialização das participantes, além de aperfeiçoar a pesquisa em ciência do esporte e saúde infantil. As atividades são desenvolvidas por 18 integrantes, que são alunos de graduação e pós-graduação da UFPR. O projeto tem o foco principal, que é o desenvolvimento das meninas, mas, com relação ao pós-doutorado, a gente consegue extrair várias informações importantes com o desenvolvimento do treinamento, então a gente consegue fazer algumas avaliações e isso contribui para a área da pesquisa. Então, para mim, é muito importante para que a gente esteja desenvolvendo esse trabalho junto com as meninas e consiga fazer publicações, mostrar para a comunidade externa o que a gente está fazendo aqui dentro do projeto. Os principais objetivos com relação à pesquisa é divulgar realmente como estão as capacidades físicas das meninas, como está o desenvolvimento delas com relação à prática do futebol e a gente também busca algumas outras informações com relação, por exemplo, a aspectos psicológicos, o quanto o treinamento de futebol influencia nesses aspectos para as meninas, o quanto ele influencia também com relação ao que elas fazem fora daqui e, principalmente, o desenvolvimento das crianças por meio do futebol. Isabelle é uma das professoras graduandas do projeto. Ela, que atua um ano no fute delas, destaca sua experiência à frente dos treinamentos. É uma oportunidade de a gente pegar tudo o que a gente aprende na universidade e trazer para a realidade, porque por mais que a gente tenha oportunidade de fazer atividades, estudo, a gente não sabe como proporcionar para a comunidade em si. Então, a gente está dentro de uma bolha e a gente consegue sair dessa bolha, ter um acesso à comunidade e se preparar para a vida profissional mesmo, né? Em dois anos de atividades, o projeto já atendeu 90 meninas. Atualmente, 40 participam do fute delas. Diante disso, a aluna de pós-doutorado da Universidade Federal do Paraná, Maria Tereza, faz uma avaliação dos impactos do projeto na vida das esportistas. Nós temos percebido por conversas com os pais e conversas com as próprias meninas que elas se sentem mais confiantes na vida delas como um todo, né? Elas se sentem confiantes agora para jogar bola, futebol, futsal, no recreio, com meninos, né? Que antes elas não conseguiam entrar nesse espaço, né? E agora elas já conseguem integrar esse espaço junto com eles. Temos muitos relatos de perda de peso, de melhora de qualidade de vida, né? Então, tem um impacto na saúde nesse sentido e também um impacto social no sentido de sociabilização, né? Elas começam a perder a vergonha, né? Das relações sociais, tanto com os professores quanto entre as meninas, né? Isso tem reflexos na vida delas em outras esferas também. A gente, quando entra num projeto novo, num lugar novo, a gente tem medo de não se encaixar. E aqui foi muito diferente. Aqui a gente sempre teve uma amizade muito legal com todo mundo. A gente se tornou uma grande família, assim. Uma amizade que vai do campo para fora, para a nossa vida. Então, é uma família muito acolhedora, assim. É muito legal. Depois que eu comecei a treinar, tipo assim, com muita frequência, com foco mesmo, melhorou muito. É tudo, assim, na minha saúde. Eu emagreci bastante. E no mental, acho que são as companhias. Saber que você tem alguém que torce por você, pessoas que te apoiam, e tem mesmo um sonho que você, para te acrescentarem mais coisa. É bem divertido. Eu treino desde o ano passado, então já conheço bastante os professores e as alunas. A gente tem bastante amizade, assim. Neste segundo semestre, o FUT Delas está com novidades. Além de disponibilizar 80 novas vagas, o projeto, que atendia alunas de 10 a 13 anos, passa a receber meninas de 14 e 15 anos. As inscrições ocorrem de forma contínua e podem ser realizadas pela internet. As inscrições, elas são feitas através de um formulário online. Então, a gente tem o Instagram, que é FUT Delas, o FPR. Então, pode entrar lá no nosso formulário e fazer a inscrição. E nós entramos em contato com as meninas. Ou se a pessoa, se os pais e a criança quiserem vir aqui para conversar com a gente também. Nossos treinamentos ocorrem sempre às segundas e quartas-feiras, das 8h30 da manhã às 10h30 da manhã. E à tarde também das 2h às 4h. Então, nesse período, os professores estão aqui no campo, do Centro Politécnico da UFR, do lado do Departamento de Educação Física. Então, eles podem vir aqui ou fazer a inscrição através do formulário.